Olá pessoal aqui quem fala com vocês é o Inácio Redman e hoje eu vim aqui mostrar para vocês como resolver este problema da Adobe Media Encoder que é quando você tenta aí codificar o vídeo e simplesmente aparece esta mensagem não é possível criar a pasta feche os outros aplicativos e verifique se você tem acesso à gravação ao local muita gente acha que isso tem a ver com a questão de privilégios no computador como administrador dependendo do usuário só que na verdade não é isso depois de muito pesquisar eu achei a solução descobri o que significa e vim aqui trazer para vocês então fique ligado e não se vá se você não é inscrito no canal se inscreve deixa seu like curta compartilha e ajude o meu canal então estes erros constantes que começaram a aparecer no meu programa foi porque eu formatei o meu computador não sei se foi o caso de vocês também quando eu formatei meu computador e fui tentar utilizar o programa novamente começou a acusar estes erros obviamente eu achei que era questão da administração do usuário que precisava de privilégios liberei todos os privilégios do usuário mas mesmo assim não resolveu meu problema e o problema era na verdade o próprio antivírus do windows e por algum motivo na formatação começou a não identificar mais os programas eram não oficiais então para resolver este problema e esses erros você vai precisar vir aqui no seu antivírus você vai clicar em proteção contra vírus e ameaças histórico de proteção ali onde tem acesso bloqueado a pastas protegidas foi aonde acusou o bloqueio do médium conder se você clicar ali ó então você consegue ver que o médium conder foi bloqueado você clica em ações permitir no dispositivo assim você vai permitir que o seu aplicativo possa ser utilizado no seu dispositivo e também aqui no seu antivírus você vai clicar em configuração de acesso controlado a pastas você vai clicar em permitir um app por meio de acesso a pastas controladas e você vai adicionar os seus aplicativos da adobe principalmente o adobe média encontro que estava dando problema ou um outro e você vai adicionando um por um assim você mostra para o seu antivírus que esses aplicativos estão corretos para que ele não bloqueia mais ok e depois é só testar que você vai conseguir sim fazer aí a sua codificação do seu vídeo com toda sua tranquilidade sem dar mais aqueles erros então é isso se eu tenho ajudado você se inscreva no canal curta compartilha ajude meu canal e até mais um abraço e aí